Bem, gente, olha só, desde o vídeo anterior a gente já começou a analisar a competência do Tribunal de Contas da União, este órgão auxiliar do Congresso Nacional no exercício da fiscalização do controle externo das contas do Executivo. No vídeo anterior a gente terminou dizendo que o Tribunal de Contas da União pode, por iniciativa própria, pode também, provocado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, por uma das suas comissões técnicas, pode o Tribunal de Contas da União realizar inspeções, realizar auditorias no Executivo Legislativo e Judiciário, desde que, claro, esteja falando do recebimento, da aplicação, do gerenciamento, da administração de verba pública federal. Agora, olha aí no quadro, nós estamos no inciso quinto. E essa é uma competência importante, porque eu estou falando da fiscalização, fiscalizar empresas supranacionais, estou falando de multinacionais, fiscalizar as contas nacionais, das empresas supranacionais. Qual é o problema aqui? Fernando, toda e qualquer multinacional tem as suas contas nacionais, as suas contas brasileiras, fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União? Resposta, não. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Quem é que é objeto de fiscalização? Quem é que vai ser fiscalizado? A gente já discutiu isso daqui. Bom, para você relembrar, está aqui quem é que vai ser fiscalizado? Quem é que está obrigado a prestar contas? Eu estou falando de toda e qualquer pessoa. E quando eu digo toda e qualquer pessoa, ela pode ser pessoa física ou jurídica. Ela pode ser pessoa de direito público ou de direito privado. Toda e qualquer pessoa que arrecate. Toda e qualquer pessoa que gerencie, que administre, que guarde bens, valores, dinheiro público. Essa criatura é que vai ser fiscalizada. Portanto, o critério aqui é a origem do recurso. Por isso, volta aqui, ó, eu só vou fiscalizar as contas nacionais das empresas multinacionais, supranacionais, se, olha só, eu estiver diante desta condição. Está aqui. A união participa do seu capital social, seja de forma direta ou de forma indireta. De forma direta ou de forma indireta, nos termos do seu ato constitutivo, né? Do seu tratado de constituição. Pronto. Aqui nós fechamos a conversa sobre o inciso quinto. Quero que você note aí que o TCU não fiscaliza a prestação de contas de toda e qualquer empresa supranacional, não. É indispensável, para que seja objeto de fiscalização pelo TCU, que esta empresa supranacional tenha no seu capital social a participação da união. Se a união não participa da composição do capital social, se a união não botou dinheiro lá dentro, não faz sentido que o TCU exerça uma fiscalização. Combinados assim, então, para frente, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela união, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, aos demais estados, distrito federal, municípios, às demais unidades político-administrativas. O que é que eu quero que você destaque aí do inciso sexto? Está aqui, olha, nós estamos falando da fiscalização da aplicação de recursos federais. Agora, olha onde estão os recursos federais. O recurso está no Estado. O recurso está no Distrito Federal. O recurso está no município. Mas ele foi repassado pela união. Opa, e aqui é diferente. Lembra que eu comentei com você, ó? Imagina que o governo federal repassa, aí para o seu município, ou aí para o Distrito Federal, repassa verbas que devem ser aplicadas em educação. Quem vai aplicar esta verba pública, cuja origem é a união, essa verba pública é federal, quem vai aplicar estes recursos não é a união, não é o presidente da república, é o prefeito municipal, é o secretário de educação. Mas a união, através do TCU, exerce uma fiscalização sobre a aplicação destes recursos. E nesse caso específico, como eu estou falando de um repasse do executivo para o executivo, essa administração e repasse também pode ser objeto de controle interno feito pela Controladoria Geral da União. Então preste atenção aqui, tá certo? É o mesmo ato, mesmo ato, repasse de verba federal para o município. É a mesma finalidade, a aplicação destes recursos pelo município em ações de educação, educação infantil, educação básica, certo? Esse ato pode ser fiscalizado internamente pela Controladoria Geral da União, aí vai ter um parecer da CGU, e vai ser fiscalizado mediante controle externo pelo Tribunal de Contas da União. Fernando, pode acontecer da CGU emitir um parecer dizendo uma coisa e o Tribunal de Contas da União emitir um outro parecer dizendo coisa diferente? Pode, pode acontecer sim. Fernando, e aí, qual é o mais importante? O que é que prevalece? Prevalece o controle externo, né? Lembre-se que uma das tarefas do controle interno, nesse caso da CGU, da Controladoria Geral da União, é auxiliar o exercício do controle externo. Auxiliar o exercício do controle externo. Aqui, pra você relembrar, olha só, de olho aqui no quadro, falando do controle interno, ó, os poderes legislativo, executivo e judiciário vão manter aí, e vão manter de forma integrada, um sistema de controle interno. Aí, a finalidade do controle interno, artigo 74, inciso 4º, apoiar o controle externo. Aí, no final, a última, apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Comentei até com você o que diz esse parágrafo primeiro. Aquele que é responsável pelo controle interno, se toma conhecimento de uma irregularidade, se ele toma conhecimento de uma ilegalidade, e não dá ciência desta irregularidade ou ilegalidade ao Tribunal de Contas da União, esse responsável pelo controle interno, responde solidariamente com o agente que cometeu a irregularidade ou a ilegalidade no trato com uma coisa pública. Então, aqui, no artigo 71, indiscutivelmente, essa fiscalização que pode ocorrer em paralelo do CGU e TCU, Tribunal de Contas da União, o que prevalece, o que é mais importante, é o parecer, é a manifestação do Tribunal de Contas da União. Porque quem vai julgar essa prestação de contas para valer não é o executivo, é o legislativo. Vamos pra frente? Olha só o que tem no inciso 7º. O inciso 7º, convenhamos, ele traz uma obviedade, veja só, prestar as informações que são solicitadas pelo Congresso Nacional, que são solicitadas por qualquer uma das suas casas, Câmara dos Deputados ou Senado Federal, ou por qualquer das respectivas comissões. sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. E sobre os resultados das auditorias e inspeções realizadas. E aí eu lhe pergunto, que diabos de órgão auxiliar é esse que não teria a competência de prestar informações ao Congresso Nacional? Olha, mas gente, se foi dito no artigo 71, olha só, que o Tribunal de Contas da União vai exercer um apoio, uma ajuda, um auxílio ao controle externo que fica a cargo do Congresso Nacional. Olha, mas se o TCU não tivesse a competência de prestar informações ao Congresso Nacional, que diabo de órgão auxiliar seria esse? Então, na verdade, não é nem uma competência do TCU. A rigor, a rigor, aqui, neste inciso sétimo, você está diante de uma obrigação do Tribunal de Contas da União. Uma vez requisitadas as informações pelo Congresso Nacional, uma vez requisitadas as informações pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, ou qualquer uma das suas comissões, o Tribunal de Contas da União, ele não pode, não pode, se furtar a obrigação de prestar estas informações, inclusive informações relativas ao resultado dessas inspeções e auditorias. A Câmara dos Deputados não pode provocar o TCU a realizar uma inspeção? A Câmara dos Deputados não pode provocar o TCU a realizar uma auditoria? Pode. Obviamente, a Câmara pode exigir do TCU que preste as informações relativas ao resultado dessa inspeção, ao resultado desta auditoria. Aqui nós estamos tratando do óbvio. Estamos tratando do óbvio. A prestação de informações, o princípio da publicidade de uma administração pública republicana. O princípio da prestação de contas de um órgão auxiliar ao seu órgão principal, ao órgão auxiliado. Tudo bem, então? Vamos pra frente? No inciso sétimo, nós já vimos, é a competência do Tribunal de Contas da União para aplicar as sanções. Eu só relembro com você que o TCU só pode aplicar as sanções que estão previstas em lei e que a própria Constituição já fala de uma das condições. É a multa. Uma multa que é proporcional ao dano que foi causado ao patrimônio público. Vamos pra frente? No inciso nono, cabe ao TCU assinar prazo para que o órgão ou a entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Aqui, opa, é importantíssimo. Assinar prazo para o exato cumprimento da lei. Óbvio que se verificada uma ilegalidade. Então, acompanha comigo aqui o raciocínio, tá certo? Imagina que o Tribunal de Contas da União realizou uma inspeção, realizou uma auditoria. Seja por conta própria, agiu de ofício, seja porque foi provocado por uma comissão ou por uma das casas do Congresso Nacional. O fato é que o Tribunal de Contas da União realizou uma inspeção, realizou uma auditoria. E constatou nesta inspeção uma ilegalidade. Gente, toda atuação da administração pública direta e indireta tem que se pautar pelo princípio da legalidade. Já discutimos isso daqui porque já estudamos o artigo 37 da Constituição. A administração pública se pauta pelo princípio da legalidade. E que pra ela é diferente da gente. Nós podemos deixar de fazer tudo que a lei não nos obrigue a fazer. Nós podemos fazer tudo aquilo que a gente quiser, desde que a lei não nos proíba de fazer aquilo. Você sabe que pra administração pública é diferente, não é? Você sabe que o administrador público, quando mais, na situação em que ele está lidando com patrimônio público, o administrador só pode fazer aquilo que a lei expressamente determina que ele faça. manda que ele faça. Se o tribunal de contas, numa inspeção, numa auditoria, verifica uma ilegalidade, ele dá um prazo. 30 dias, 60 dias. Depende da irregularidade, depende da ilegalidade. O fato é que cabe ao TCU assinar um prazo para que a lei seja cumprida fielmente. Para a execução, para o cumprimento fiel da lei. Quer dizer, para que eu possa sanar a ilegalidade. Fernando, e se isso não acontecer? Se isso não acontecer, você segue aí nas competências do TCU. Olha só. Cabe ao Tribunal de Contas da União, sustar. Sustar. Claro que eu estou falando de sustar, com uma condição, não é? Se não atendido. Sustar o que, Fernando? Sustar a execução do ato impugnado. Sustar. É a execução do ato impugnado. E como o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, como o Tribunal de Contas tem a obrigação de prestar informações ao Congresso Nacional, o TCU susta o ato impugnado, e olha aí no quadro, comunica a sua decisão. a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Então, nós estamos diante da seguinte situação. O Tribunal de Contas realizou uma inspeção, realizou uma auditoria. Aí ele constatou, ele verificou uma ilegalidade. O que foi que ele fez? Assinou o prazo para o exato cumprimento da lei. Assinou um prazo para que fosse corrigida a ilegalidade. Bom, acontece que ele não foi atendido. O prazo já se expirou, o prazo definido pelo terceiro já se expirou, e ainda se verifica a ilegalidade. Gente, aí o Tribunal de Contas não tem o que fazer, viu? Ele vai sustar o ato impugnado. O que não pode é ele permitir que a ilegalidade continue acontecendo. Então, ele susta o ato impugnado, o ato que é ilegal, e comunica isso imediatamente à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Por que ele tem que fazer essa comunicação? Porque ele é um órgão auxiliado legislativo. E porque ele tem a obrigação institucional de prestar informações à Câmara e ao Senado Federal. Vamos pular um pouco agora esses incisos. E do inciso 10, sustar se não atendido à execução do ato impugnado, eu estou lhe convidando aqui para discutir comigo um dos parágrafos desse artigo 71. Repara bem no que diz o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. Olha o que diz o parágrafo primeiro. Se eu estiver falando de um contrato, se esse ato aqui, desculpa, se esse ato aqui, que no inciso 10 está sendo sustado, se esse ato impugnado, se esse ato que não cumpre exatamente aquilo que determina a lei, se é um contrato, um contrato, aí o ato de sustação, ele não é feito pelo Tribunal de Contas da União diretamente, não, viu? Aí o ato de sustação, ele é adotado diretamente pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional faz isso. O Congresso. E aí o Congresso, que é quem exerce o controle externo sobre o Executivo, O Congresso Nacional é que solicita de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Vamos voltar para cá, então. Está aqui. TC1 fez a auditoria, verificou a ilegalidade, assinou o prazo para o exato cumprimento da lei. Aí esse prazo fixado pelo TCU foi desrespeitado. Primeira iniciativa do TCU, sustar o ato impugnado, sustar o ato eivado de ilegalidade. Agora, se o ato em questão é um contrato firmado entre o Poder Público Federal e um outro agente, uma empresa, por exemplo, para a construção de uma obra, qualquer coisa que valha, sustar o contrato, aí não é competência do Tribunal de Contas da União de forma direta. É competência diretamente do Congresso Nacional. Aí é o Congresso que é avisado pelo Tribunal de Contas da União porque lembre-se que o resultado das inspeções e auditorias deve ser comunicado à Câmara e ao Senado. Então, o Congresso Nacional, uma vez comunicado pelo Tribunal de Contas da União de uma ilegalidade em um contrato, o Congresso Nacional é que vai sustar este ato. É o Congresso quem vai sustar o contrato. E ao fazer isso, comunica ao Executivo, exigindo do Executivo que adote as providências necessárias para corrigir essa ilegalidade, para devolver à administração pública de volta aos estreitos limites da legalidade. Só que você tem que considerar a possibilidade da turma do milho ponto, né? Tanto o Congresso como também o Executivo. Olha o parágrafo segundo. Estamos falando de uma condição aqui, tá certo? Aqui, tudo numa condicionante. Se, se, se acontecer o que, Fernando? Tá aqui, o Congresso Nacional, o Poder Executivo, eles dormiram no ponto. eles tinham um prazo que era bem razoável. Eles tinham um prazo de 90 dias. 90 dias. Só que o que foi que aconteceu nesses 90 dias? Nada. Nem o Congresso Nacional e nem o Executivo não efetivaram as medidas previstas no parágrafo anterior. Quer dizer, o Congresso Nacional e também o Executivo não adotaram qualquer medida para o exato cumprimento da lei. Pra fazer com que aquele contrato observasse o princípio da legalidade. Aí, nessa hora, volta a competência do Tribunal de Contas da União. Aí o Tribunal de Contas da União decide a respeito. Então vamos organizar essa história aqui na cabeça da gente, tá certo? O TCU tem competência para agindo de ofício ou sendo provocado por qualquer uma das casas do Congresso Nacional ou pelas suas comissões temáticas, realizar auditorias e inspeções. e realiza essa auditoria, realiza essa inspeção. Verifica ali uma ilegalidade. Primeiro passo do TCU, assinar prazo para que a ilegalidade seja corrigida. Assinar prazo para o exato cumprimento da lei. O prazo foi desobedecido. O prazo foi desobedecido. o que ocorre é que o Tribunal de Contas da União pode sustar o ato impugnado pela ilegalidade. mas, se o ato é um contrato, o que o TCU faz é comunicar ao Congresso Nacional. Porque aí é o Congresso Nacional quem tem competência para sustar o contrato e exigir do Executivo as providências cabíveis para que este contrato seja corrigido e obedeça fielmente ao que determina a lei. Agora, se decorridos 90 dias, Congresso Nacional e Poder Executivo não adotaram qualquer medida para o exato cumprimento da lei, aí o Tribunal de Contas decide a respeito daquele contrato. Podendo, inclusive, sustar esse contrato. Ele não pode sustar no primeiro momento. Certo? O contrato, ele só vai sustar diante da omissão do Congresso Nacional, diante da omissão do Poder Executivo. Vamos, então, voltar aqui. Olha só o inciso 11. representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. A ação do Tribunal de Contas da União, ela não impede a ação de outros órgãos fiscalizadores e mesmo a ação do judiciário. Preste atenção porque esse órgão tem nome de tribunal, Tribunal de Contas da União. Mas ele não é um tribunal propriamente dito. Ele não é órgão do poder judiciário. Ele ocupa um lugar singular dentro da estrutura da administração pública. O que eu estou lhe dizendo é que, por exemplo, o Ministério Público Federal pode pegar um parecer do Tribunal de Contas sobre as contas do presidente da República ou sobre as contas dos demais administradores de bens, valores, de dinheiro público. Pode pegar a prestação de conta daquele que deu causa em virtude de uma ilegalidade, em virtude de uma irregularidade a um prejuízo ao patrimônio público. O Ministério Público pode pegar esse parecer do TCU e oferecer uma denúncia contra esse agente no Poder Judiciário. Uma ação de improbidade administrativa, um crime contra o patrimônio público, um daqueles crimes contra a administração pública que você encontra lá no Código Penal. Isso independe do julgamento que vai acontecer na Casa Legislativa, certo? Você tem aí no Brasil afora quantos prefeitos que têm prestação de contas aprovada na Câmara Municipal mas que estão respondendo a processos na Justiça Federal, na Justiça Estadual porque o Ministério Público pegou o parecer do TCM, de nós de contas dos municípios, e ofereceu denúncia por improbidade administrativa, por crime contra o patrimônio público e por aí vai, certo? Então está aí o inciso 11, cabe também ao TCU representar ao poder competente diante de irregularidade, diante de abusos que são apurados. Olha pessoal, para a gente fechar esse artigo 71, a gente precisa conversar então sobre os dois últimos parágrafos. O parágrafo quarto é uma obviedade. Vamos voltar aqui um pouquinho, olha só. se cabe ao Tribunal de Contas da União, preste atenção, prestar informações, prestar informações ao Congresso, é evidente que na condição de órgão auxiliar, o Tribunal de Contas ele deve encaminhar ao Congresso Nacional, a cada três meses e anualmente um relatório sobre as suas atividades. Isso aqui é o óbvio daquilo que é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Gente, estou te dizendo que o TCU é o órgão auxiliar do Congresso, o TCU tem que prestar contas ao Congresso Nacional. Então, trimestralmente, a cada três meses o TCU envia um relatório ao Congresso. O que é que eu estou fazendo aqui? Certo? Todo ano, o TCU envia um relatório ao Congresso Nacional sobre o exercício das suas atividades. E, por fim, isso aqui, altamente caível em prova aqui, as decisões do Tribunal de Contas da União que resulte em imputação de débito ou multa, e eu estou destacando aqui para você, a multa por conta disso, por conta da punição que pode ser aplicada àqueles que administram, guardam, gerenciam, arrecadam dinheiro público e dão causa a prejuízo ao erário, e cometem uma ilegalidade, cometem uma irregularidade. O que é que a Constituição está dizendo que eu posso aplicar aqui o TCU, posso aplicar a eles como pena, como punição, aqui, multa, multa proporcional ao dano que foi causado ao erário. Está bem? Essa multa tem eficácia de título executivo. Fernando, por que de título executivo? Porque o Tribunal de Contas não é órgão do Poder Judiciário, então isso daí não é um título judicial, é um título executivo, tá certo? Fernando, mas o TCU também não é órgão do executivo. Eu sei, gente, nem todo título executivo é originário do Poder Executivo. Título executivo é todo título que não seja judicial. Como o Tribunal de Contas da União não é um órgão do Poder Judiciário, não aparece elencado lá no artigo 92 da Constituição, então os débitos e as multas impostas pelo TCU possuem natureza, possuem caráter de título executivo extrajudicial. Título executivo extrajudicial. Combinados, então? Olha só, no artigo 72 a gente vai conversar, e aí só no próximo vídeo, sobre as competências das comissões de fiscalização das comissões do Congresso Nacional que podem exercer, podem contribuir para esse controle externo das contas públicas. Até lá, pessoal. chegajando. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma